E a PUC-TV continua com a cobertura ao vivo aqui da Bienal do Livro 2012. E uma das grandes presenças aqui no evento são crianças e estudantes de várias escolas da cidade. Eu converso agora com a professora Hebe Amarinho, que é professora de português da escola Santa, da escola Efigênia Vidigal. Hebe, me explica, qual a importância de um evento como esse para as crianças que você trouxe agora para o evento? Olha, é muito importante para eles esse contato direto com vários tipos de livros. Eles estão acostumados muito na escola com livros didáticos e aqui eles têm outras possibilidades que eles podem vivenciar. E eu converso agora também com a aluna da professora Hebe, a Sara Azumeli. Sara, o que você está achando do evento? Bom, eu estou achando o evento muito legal, ainda mais por causa das variedades de livros e dá para a gente aprender muito mais. E dá para aprender muita coisa aqui na feira? Sim, muita, bastante. E os alunos aqui do colégio têm um recado para dar. Diz aí, galera. Oi, PUC-TV! Caio Lírio, Bienal do Livro, 2012. codeinal do Livro, 2012. E aí E aí E aí E aí E aí E aí